Hoje eu trago afirmações para fazer uma pessoa se apaixonar por você. Aqui o importante é ter resultado. E eu quero que você tenha resultado, que você consiga. Para isso você vai ter que confiar na sua capacidade em cocriar a sua realidade. Você tem que confiar em você. É só seguir o passo a passo que eu vou te ensinar na tranquilidade e sem pressa. O vídeo é sobre paixão. Então eu tenho que falar para você sobre o sentimento da paixão. Para que você possa ter esse mesmo sentimento e transmitir para a pessoa que você quer que se apaixone por você. E quando essa pessoa sentir o mesmo, ela vai se apaixonar por você. Você vai acompanhar o vídeo, você vai fazer tudo certinho e vai dar tudo certo. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Como fazer a pessoa se apaixonar por você e sentir essa coisa gostosa por você. Em primeiro lugar, eu quero que você vá para um lugar tranquilo. Um lugar confortável. Que você se sinta tranquilo nesse lugar. Pode ser na cama, na cadeira, no sofá. O que importa é que ninguém esteja incomodando. Não pode ter ninguém atrapalhando você ao fazer essa técnica. Ok. Vamos falar de paixão. O que é uma pessoa apaixonada? Paixão é quando o sujeito pensa muito em outra pessoa. Ele faz tudo. Ele é capaz de tudo. Só para ficar junto da outra pessoa. Ele enfrenta os pais, enfrenta os amigos. Define a situação. Te assume diante de todos. Ele é capaz de sair até de madrugada. Só para te ver. É aquela loucura. Isso é a pessoa estar apaixonada. Você vai provocar esse efeito na pessoa que você quer. Então vamos começar. Você pode fechar os seus olhos. Se você quiser. E você precisa relaxar bem o seu corpo. Relaxe. Sinta o seu corpo todo relaxando. Seu corpo vai ficando pesado, pesado. Como se fosse uma toalha molhada. E você sente um relaxamento imenso. Como você nunca sentiu antes. Todas as tensões se dissolvem. E você relaxa completamente. Você relaxa todo o corpo e também a mente. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Agora, com o corpo e a mente completamente relaxados, eu quero que você imagine o rosto da pessoa que você quer que se apaixone. Imagine que ele está bem na sua frente. Ele está na sua frente. Como um semblante apaixonado. Você vê a paixão nos olhos dele. Ele está te olhando com um olhar rendido. Um olhar apaixonado. Ele sente uma paixão avassaladora. Agora, olhando para ele, eu quero que você ouça as afirmações que eu vou dizer. E imagine que você está transmitindo cada uma dessas afirmações a ele. Imagine que essas afirmações estão entrando direto no subconsciente dele. Vamos lá. Quando você acorda, você pensa em mim. Isso é paixão. Você enfrentaria o mundo só para me ver. Você gosta de mim. Gosta de olhar para mim. De sentir o meu cheiro. Gosta de me observar. Você abre um sorriso gostoso só de receber uma mensagem minha. Você pensa em mim o tempo todo. Você me chama para sair com você. Você me chama para ficar com você. Você gosta do meu abraço. Você gosta do meu olhar. Você gosta do meu beijo. Você pensa em mim e somente em mim. Sim, isso é paixão. Você se sente apaixonado. O seu coração é meu. Quando pensa em mim, você sente borboletas no estômago. Você sente saudade. Você quer me ver. Você me acha incrível. Eu sou a pessoa perfeita para você. Você sente uma atração irresistível por mim. Você ama a minha companhia. Eu me sinto extremamente confiante sobre nós dois. Eu exalo confiança. Eu tenho certeza. E isso te magnetiza. A minha confiança te deixa preso a mim. Eu tenho certeza sobre o seu sentimento. Você me ama. Você é louco por mim. Você sempre me procura. Eu sei que você pensa em mim todos os dias. Você não consegue ficar sem mim. Essa paixão é muito forte, muito intensa. É uma paixão arrebatadora. Você me ama. Eu sinto muita gratidão por sentir esse sentimento vindo de você. Eu sinto o seu amor. Eu me sinto alguém muito amado. Eu sinto o amor. O amor preenche a minha vida. Eu agradeço por você estar comigo. Sempre feliz e sempre presente. Você está sempre me olhando. Me tocando. Me desejando. Eu agradeço por tudo que nós já construímos. E eu agradeço pela linda história que ainda vamos viver. Agora pode ir voltando e pode abrir os seus olhos. Agora eu vou te passar uma orientação bem importante para que a técnica dê certo. Para uma pessoa se apaixonar pela outra, o componente mais importante é o magnetismo. E isso é conseguido através da autoconfiança. Pessoas confiantes são magnéticas. E pessoas inseguras são repelentes. É simples assim. Você precisa ser mais confiante. O que significa que você precisa também acreditar que o outro pode se apaixonar por você. É importante que você elimine a sua insegurança. Sempre que você se sentir inseguro ou insegura, busque fazer alguma coisa que te traga alegria. Vá ocupar a sua cabeça. Vá fazer a sua unha, o seu skin care. Vá na academia. Vá correr. Vá caminhar na natureza. Vá andar de bicicleta. Vá passear com o cachorro. Vá sair com seus amigos. Não fique pirando na batatinha. E não fique enchendo a pessoa com cobranças. Enchendo o saco da pessoa. Se não depois, não tem técnica que dê jeito de consertar. Você precisa focar em si mesmo ou em si mesma. Focar na sua energia. Fique mais confiante. Tem que subir a autoestima. Assim, com a vibração bem elevada. Aí todo mundo que você conhecer vai se apaixonar por você. Porque você vai ser uma pessoa apaixonante. Que todo mundo vai querer por perto. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. E se eu dissesse que o que você acabou de experimentar é apenas o começo de uma jornada incrível. Uma jornada que pode transformar não apenas as suas relações amorosas, mas toda a sua vida. Como seria a sua vida se você pudesse não apenas desejar, mas efetivamente atrair tudo o que você sonha? Imagine se eu dissesse que você pode ir além, mergulhando ainda mais fundo nesse universo fascinante da lei e da atração. Então pense em como seria se você pudesse desbloquear o poder que já existe dentro de você para criar a realidade que você sempre quis. É exatamente isso que o treinamento Mestres do Universo tem a te oferecer. O Mestres do Universo é uma jornada transformadora que vai ensinar você a canalizar todo esse poder e energia que você já possui. Mas que você talvez ainda não saiba como usar plenamente. Você já sentiu aquela sensação de que algo incrível está prestes a acontecer na sua vida? Essa é a energia que o treinamento Mestres do Universo vai intensificar em você. Através desse treinamento você vai aprender a se conectar com o universo de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Imagine ter a capacidade de atrair não apenas o amor, mas tudo o que você deseja para a sua vida. Seja sucesso, saúde, prosperidade ou paz interior. O treinamento Mestres do Universo é a chave que vai destrancar as portas dessas possibilidades. Esse curso é a oportunidade de reescrever essa história. Aqui você não apenas vai aprender a pedir ao universo, mas mais importante, vai aprender a receber. Essa vai ser uma experiência prática, profunda e envolvente, projetada para transformar a sua realidade. Se você está pronto para ser um verdadeiro mestre do universo, para moldar a sua vida e os seus relacionamentos da forma que sempre sonhou, esse é o momento. Dê esse passo em direção ao seu poder interior e veja as maravilhas que o universo tem reservado para você. Agora, imagine onde você pode estar após completar esse treinamento. Imagine a vida que você pode criar. Está em suas mãos. A escolha é sua. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!